Se curar, o Gohan já era. E de Bu. Tudo pronto? Não lembro como é que eles vão parar a letra dos Kaiôs. Aquela é a batalha, se não me engano. F1, não sei o que é, se não me engano. Eu, de novo? Se não me engano. A F1, é isso agora. O Bibi de, é um jeito grande que ele se tornou, mas, quando ele me sestonou o ponto de vista do seu corpo, que eu tenho a semente dos dedos o suficiente para zerar. Aquele que existe. Não... N... O que é que? O que? O... O que? Oi, Voo! O que é que você quer fazer essa espécie? O que é que você quer fazer com a gente? Eu não vou fazer isso aqui, não vou fazer isso aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morremos todos. Acabou a live. O que é isso? Eu... 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 C..Ca-Ca-Rotto, você... por que você esteja aqui nos assistiu? Ah... 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 A... Que... A... Que... 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 O que você está falando? Não está aqui? O que você está falando? Ah! É isso mesmo! Acontece que eu já entendi! Ele é um夢! Ah! É isso mesmo! É um夢! Kakarot! Você é um grande cara para o seu bolo Que ele está ajudando a me ajudar A verdadeira A gente não pode morrer de novo A gente não está morta A gente não pode voltar A gente não pode morrer de novo A gente não pode morrer de novo DRAGON BALL? Por que havia DRAGON BALL? Pelo menos ele sabe. DRAGON BALL os outros não sabiam. DRAGON BALL os outros não sabiam. Sim, sim. Se eu ir para o Namekusei, o novo homem vai fazer DRAGON BALL! Eu vou voltar! Todos os que estão mortos do mundo! Todos! Namekusei? Eu, para mim, eu posso ir para o momento de ir para o momento. E? E? Veja! O que? 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 Não, 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 não. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Ah! Eu estou terminando! Eu esqueci de deixar aquele homem que eu esqueci! Não me esqueci, não me esqueci. Ok! Vamos lá! Vamos lá! Jum, queim, pão! Cacá! E aí! E aí Eu vou mostrar isso Eu vou mostrar o Super Saiyajin 3 Ah Vamos lá B Ah Netear Nero Naveg Ah, vamos lá, vamos lá Ah 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 75, cara Ah 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 Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. o dia pelo menos vamos entrar aqui né virado em um doce e detenha como vamos lá Tem que até ligar A CIDADE NO BRASIL Nossa, vim pra tão longe que eu errei. Ah, vim pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou matar... Agora eu vou ceder... E? 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 Vegeta puto da fé E? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?